Vamos novamente para lá fora, lá fora conversar, dessa vez com a Bruna Letícia, que vai trazer então informações sobre os serviços oferecidos pela Polícia Civil do Paraná na cidade de Morretes. Bruninha, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Obrigada, Pierre. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo, ótima terça. Exatamente, a Polícia Civil do Paraná, em parceria com o Tribunal de Justiça, a Prefeitura de Morretes oferece serviços de polícia judiciária à população morretense, é isso mesmo. Agora a gente fala sobre as datas, né? Então, acontece nesta terça, quarta e também quinta-feira, dias 16, 17 e 18 de maio, na Prefeitura, na Praça Rocha Pombo, número 10, localizada no centro de Morretes. O horário é das 9 até as 17 horas. Então, essa iniciativa faz parte do projeto da Polícia Civil do Paraná na comunidade, que tem como intuito integrar ali a instituição juntamente com a sociedade, né? Durante a ação, a Polícia Civil disponibilizará à população serviços como confecção de boletins de ocorrência, orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítimas de um crime, por exemplo, né? Além disso, irá confeccionar também a primeira e segunda via da carteira de identidade para quem realizou aí o agendamento prévio, tá? Os policiais civis também vão realizar atividades lúdicas com as crianças, com apresentação ali dos materiais de trabalho também e perícia. No dia 16, serão realizadas apresentações dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil para que a população conheça mais o trabalho realizado pela instituição e também possam ali tirar fotos com os policiais. Além dos serviços de polícia judiciária, os colaboradores e também parceiros do evento irão ofertar outros serviços fundamentais e necessários a toda a comunidade. Então, sobre esse projeto de polícia civil no Paraná, veja, na comunidade, ele é um projeto que ocorre regularmente em todo o Paraná. Então, seu objetivo é elevar serviços à população, promover o atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e também na conclusão de investigações, além, claro, de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividade sempre, claro, em prol da sociedade. Então, uma iniciativa muito bacana, a população morretense aí. Atenção a essas informações que a gente passou aqui. Eu vou lembrar você, então, sobre o horário das 9 às 17 horas. acontecerão, então, esses serviços à disposição da sociedade, da comunidade, então, local na Prefeitura de Morretes, que fica ali na área central, bem facinho de achar. Muito obrigado pela informação, Bruna Letícia. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.